Salve, salve galerinha qualificada! Vamos mostrar essas paisagens aí bonitão aqui, esses pés de árvore Tem aqui nas margens da BR Perímetros urbanos de areia branca Olha o FH ali, da Volvo Vitrenzão A Igreja Assembléia de Deus aqui de areia branca Logo aqui na Vila da Estrada, né? Uma congregação ali A Igreja Assembléia de Deus aqui de areia branca A Igreja Assembléia de Deus aqui de areia branca Ativar asia branca Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lata Atlântica aí, ó Nesse lado de baixo aí, né Às direitas Nesse lado de baixo Nesse lado de baixo Marca, Inglaterra Suíço, por ali o cara faz túnico de dentro do mar Dentro do oceano, vai É uma obra de engenharia de primeiro mundo Nossos parceiros lá, Caminhoneiro Passa, né Dentro do mar, véi Trevesse de 40 km dentro do mar, véi Muito bem feito, né É porque os países europeus, né Que não veem nem corrupção, né Aí o dia dá pra fazer tudo Boas obras, né É isso que acontece Agora como o nosso país Tão grande é pra ele Tão rico É uma corrupção danada aí Como tá o Centrão aí Comendo todo o dinheiro aí O presidente dando a ele Lá na Inglaterra Lá na Inglaterra Na Suíça É... Dinamarca, né São os países mais pobres Mas o dinheiro é... É bem aplicado E não existe essa corrupção Que tem aqui no nosso Brasil Lava-jato, né Ele tira dinheiro pra fazer a obra E faz a obra mesmo Como a obra daquela, né Todo mundo vê aí Os carreteiros aí passando Os caminhoneiros Dentro do túnel aí Passa-trem, tudo, caminhão Um negócio perfeito Aqui o dinheiro só dá pra corrupção Nosso país quer o mundo Né, o nosso país Nosso Brasil querido e amado Mas falta, é... Homens bem preparados pra tomar conta Homens de Deus bem preparados Entra uns aí que dizem que é de Deus Mas... Vai a descuiambar As frentes das câmaras aí Pra tratar o povo, né Ele quer ser o Deus Ele quer ser o Deus Ele quer ser o Deus da nação Mas o Deus da nação É poderoso, está no céu O controle está sob suas mãos Nosso Deus Que é grande e poderoso Meu Deus Tivertos 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 Amém. Então, meus queridos e amados irmãos, é assim o nosso país para fazer uma obra daquela que a gente viu lá na Europa. O dinheiro tem, mas falta quem faça, quem administra. Mas fica só na saudade, olhando a benfeitoria dos outros. Nem copiar, copia o nosso país. Então valeu galera, um forte abraço e um cheiro no coração de todos. É legal. Tchau. Tchau. Tchau.